E aí Ao vivo Encamado Cheguem mais seus preciosos Vamos zoar Vamos falar besteira E vamos avançar nesse jogo Cremoso Esse jogo muito cremoso Muito gostoso Estou segurando para não fazer live Todo santo dia Cuida muito o jogo Vem comigo Beleza? Fala ai Chama um amiguinho para que zoar também Para que mais gente melhor É uma delesura Chega mais Deixa só a gente fazer uns reclames aqui A gente começa Esse aqui é mais delongas Certo? Vamos ouvindo ai o Breath of Fire Mandando um zap Mandando um zap Que vocês estão falando Que vocês estão me zoando ai Percebe? Deixa só a gente ter mais uma certeza aqui Antes de abrir Para vocês Nossa A gente já entrou para vocês Que beleza Deixa a gente conferir Os circuitos aqui Ah lá É olhar para baixo Já chegou Isso ai Vou ouvir uma musiquinha ai Que eu estou Mexendo Na parada de controle Que Quando vocês ouvem a música do Rayman Acabou Pronto Tem outra excelente Logo depois Tudo 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 Estou 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 Eu vou ao controle Para você Estou Deixa eu ver o que eu senti deu mesmo. Não tem problema não. Do jeito que não dava. Vou roubar com a polícia. Só falta muito com o magnificador público também. Agora não tem direito de funcionar direito. Não tem direito de funcionar direito. A empresa está na altura. Vou ter que mexer no fundo. Vê do fundo. Novamente outra vez. Uma coisa rápida. Pronto, coisa rápida. Simbora que já é a hora. Baixa aqui, sobe aqui. Ai, acho que está errada. Calma que o Chetinho vai achar. Relaxa. Agora eu tenho que lembrar. Oi! Agora sim! É nóis, estamos juntos. O que é que nós fazemos aqui? Não apaga nada não. É esse mesmo, o mais recente? A gente estava fazendo dois de backup. Eu acho que sim. Não, pera. Vou conferir direito. Acho que é isso mesmo. Vou dar uma arma ali, tem... Cadê a... A espada? A mazamune? A mazamune. Ai, que delícia! É isso mesmo? É isso mesmo? Eu espero que sim. Vamos conferir aqui. Vão me dando o bisu da qualidade aí. Só para eu saber. Eu acho que tem que vir para o passado agora. Eu acho. Porque no final da... Da live passada... Nós descobrimos que o cara falou que... Que não dá para... Não dá para refazer a espada... Porque não tem um negócio lá, não sei o que... Falar com esse velho aqui? Até traduções, isso. Pré-histórico. Ah, isso mesmo. Pronto, está confirmado. É hora de ir para a pré-história. Sim. Esse grupo aí mesmo? Será? Não, vai ter que ser. Se der ruim, a gente volta. Foi! Ah, começa caindo. Começa bem. Olha os Saibaman tudo. Criaturas peculiares. Olha neles. Isso aí já começa... Começa bem. Viviam em Yoko Verne. Sim. Referência ao nosso... Ao nosso macho lá no... Lá no Xander Games, né? Viu nas Yoko Verne. Tá certo. Só que aí os homens da... Os homens das Yoko Verne eram verdes, né? Ué! Acorda, corno. Ah, era só o que me faltava. Tomei um susto. Olhei a barra de vida ali. Falei, ué, não está no zero, mano. Que que é isso? Tomei um assustão mesmo. Bolei agora. Acorda, cagabundo. Bora! É isso aí, gente. Falta tudo contra-ataque. Tá certo. É isso que nós gostamos. Outro do curo, cara. Esse bicho é chato, hein? Tá botando isso pra dormir. Não quero dormir não, porra. Não quero dormir. Pétalo. Pétalo. Sub-Fúrmulo. Maxi-Ciclone. Interessante. Ah, de novo, cara. É, boa, mas deu ruim. Ih, mano. Quem é essa mulher? É a mulher gato. É a Selina Kyle, de Batman? Será? E eu vou pensando no nome, cara. Qual o nome do Gravão Ball que ela vai ter? Eu não sei. Tem muita mulher, eu não tô ligado. Nós já temos a Bulma e a Lunch. Será que pode ser? Já que ela é vila lenta, pode ser a Titi, né? O que vocês acham? O que vocês acham? Não tô na Vespo. Eu tô na Titi. Vespo de... De... De counter ainda. Era pra ela ser a Lante? Por quê? O que ela tem que a nossa Lante não tem? Não aborreça. E já era. Pergou. Você, forte. Nome? Um. Um? Meu nome não é um. Bom nome. Min? Ah. É verdade. Droga, hein? Agora já foi. Nós não vamos chorar pelo leite derramado. Eu tô quase começando a botar Titi. Embora eu só tenha quatro letras. Vou botar com... Ué, é muito a Lante, cara. Na foto. Putz, grilo, hein, mano? Como é que a gente faz Titi? Fazer que nem o técnico da seleção. Botar Titi. É bom que é um nome... Que... Bem... Silábico, assim, né? É bom ela toda... Mina das cavernas. É... É justo. Cadê? Cadê? Não, né? Deve ser cinco... Caracteres. Tem crono. Onde que eu tô com ela? Então vai ser com T. Titi. Não. A gente rouba. Se o jogo não deixa... A gente rouba. Titi. Será? Ou escrevo de outro jeito? Tem alguma sugestão aí, brother? Outra mina de trago. Não, acho que... Vai ser Titi mesmo. Vai ser Titi. Ah, partiu. Minha Titi. Aí tá bom, combina. Titi gosta de gente forte. Vai gostar de você. Todo mundo gosta de um crono. O crono é... É comedor, mano. Ih, começou. É para pode igualar uns punhalos. Vai ser bizarro, cara. Vai ser bizarro. Titi comigo. É isso. O que é isso? Essa minha vai fazer boom. Não. Ela vai chamar ela de burra. Engraçado. Ah, cara. Vila Ioca. Eu percebi que tava zoada ali. Controle. Pô, mina. Você tem atalho, né? Nós não temos. Ela sai pulando. Sacanagem. Caraca. Ela matou, velho. A gente pichar agora tá porrada, hein? É a Líndia. Achei ela bem brilheta mesmo. Achei massa. Achei da hora. Bona, gente. Isso dá calma. Isso é pouco. Bom, agora sim. O lance é fogo, né? Rapaz, aquela arte do rosto dela realmente me surpreendeu, cara. Cara dura mesmo, né? Mas tá tranquilo. Você não ia dar spoiler, mano. Lá na hora de escolher o nome, né? Na hora, todos decidimos que seria ela antes. Né? Que ela usa arma e tal. Tinha um chifre. Ih! Que vala. Como assim que vala? Vamos ver se é louco. Eita, cuzão. Não sabe brincar, não desce pro play, velho. Boa. Não, ficou uma bosta, não. Que nem a frase do nele. Ficou... Ficou bom de verdade. Rapaz... Que brutalidade. Alguém tá curando pra logo, né? Fala, Vandergast. Veio só pra deixar o nome do jogo que ele quer que eu jogue, né? Já botou aí. Pra ficar gravado. Agora tá na imagem aí. Pra todo mundo ver. Eu e me cobrar depois. O Full Thrall, eu vou ter que fazer um... Vai ser um cumpridão, né? Porque point and click... E demora, avança... Beavis and Butt Heads. Que eu me lembre... O jogo de Mega Drive ou de Super Nintendo, ou dos dois... É um jogo bem ruim. Ou seja, você tá querendo... Me... Né? Isso mesmo. Só acho. Sim, suspeito. Vamos ver. Fala, Kevin, meu querido. E aí? O homem que abriu a minha mente com... É Sovane and Symphony of the Night, cara. Meu Deus do céu. Quando vocês virem no YouTube... Ainda não tá no YouTube, não. Aqui ele me mostrou as paradas. Mas quando eu tiver... Eu vou curar e bater nesses safados aqui. Agora, já estamos aqui mesmo. Estão neles. É, mano. Foi demais, né? Meu mundo nunca mais foi o mesmo. Depois... Depois daquele dia, cara. Juro pra vocês. Ué, vai, organização. Faz alguma coisa. Só pode bater nesse? Ah, então eu não quero. Então faz... Meio... Ele ainda. Passamos a luz com fogo. Raios de todo mundo. É, mano. Eu sou muito louco. Vou subir... Aliás, essa parte que eu tô falando que o Kevin me mostrou. No nosso final do Symphony of the Night. Eu vou subir semana que vem já. Foi a penúltima semana passada. Essa semana foi a primeira parte do Trigger. Pra quem não viu. Tá lá no YouTube. Ou aqui no YouTube. Pra quem estiver vendo depois. Eu vou subir... E... E... E vou subir a... Semana que vem, sim. Com certeza. Vou subir a... A minha explodida de mente. Meu Mind Blow... De sempre. E aí... A minha explodida. A minha explodida. Agora estamos nessa delícia aqui. Que eu estou me controlando. Para não jogar todo dia. Porque... É muito... É muito agradável. Muito fluido. De jogar. E... Lento ao cacete, rapaz. Tô brigando com os bichos aqui. Tô farmando. E aí, agora? Falou pra seguir. Eu vou seguir pra onde, ô mina? Cacete. Como é que entra aqui? Não entra, né? Não deve ser aqui. Eu imagino. Nunca jogou esse, Kevin? Pô, esse jogo é delicioso, cara. Eu não sei como é que eu levei tanto tempo pra jogar. Quer dizer, eu sei como, né? Mas... Tá fazendo muita falta. Eu já teria... Se eu tivesse descoberto a delícia que é isso aqui há mais tempo, provavelmente eu já teria feito outros finais e tal. Agora eu vou pra fazer o principal, né? Mas... Esse é Pokémon? Como é Pokémon? Não entendi. Chefe tem. Eu quero ver. Deixa eu tirar o Norte. Deixa a minha pele, mina. Dona Ioca. Não, cara. Tá maluco? Me bate, não. Cadê a água? Água forte, né? Hoje em dia, a água forte é outra coisa. Tem sangue frio. Acho que isso é uma dica pra eu tacar fogo em alguém. Eu acho. Mario World. Pô, tu acha que isso aí parece Mario World? Eita, eita, cuzão. Vai lá. Cabana. Cabana não tá. Vamos ver a outra cabana antes de puxar essa. Cabana Ioca. Tô com um susto. Aí, ó. Trovão. Trovão na galera. Eu peguei um deles ali, eu acho. Já. Trocamos coisas. Olha aí, mano. Comércio. O dinheiro lá do ano 1000. Funcionando aqui, cara. Que coisa absurda. Você é louco. Não tem arma não, né? Só tem... Tônico. Ah, isso. Que eu vim buscar. Cara, Mario World. Já que o Vandergas. Não sei nem falar o nome dele. Pera aí. Depois eu falo do Mario World. Pera aí. Mas já chamou pra festa, mano. Ele nem conhece a pessoa direito. Gente forte. Uga. Vai ser que nem o festival lá no começo do jogo, né? Dança aí. Comer, dançar. Isso. Tá bom. Pronto. Posso sair, então. Ó o Mano mandando ver, mano. Boa música. A pessoa agora eu vou embora da festa. A festa é pra mim. Quer dizer, não sei se é pra mim. Não sei se é pra festa. Por quê? Ih, tá com inveja. Uga Membo. Dança com o Povo do Vento. Os trocadinhos nunca saem da nossa mente. Impressionante. Bunga Manha. Ah, tá rimadinho. Bonitinho. Bunga Man. Gosto até de manhã. São umas de farra, né? São baladeiros. O Povo das Cavernas. Bunga Membo. Ok, tá repetindo. Pô. Pô, Robô. Não seja estraga prazer. Isso. Come aí essa porra. Também quero. Tá. Come aí, mano. Tá bom. Já, já, já fiz. Vambora. Pessoa do fogo. Ê... Roda. Ê... Ê... Não. Não quer mais. Se ele não quer, né? O que eu vou fazer. Nem pode sair, né? Pô, cara. Esse jogo... Devia... Devia ser uma obrigação da Square. É... Remasterizar. Quer dizer, nem digo remasterizar, né? Porque... O gráfico é... É... É muito antigo. Ih... Não pode ser. Tinha que ser um remake mesmo. Full, sabe? Não sabe mexer de uma habilidade. Não sabe mexer... Mexer... Enfim. De uma habilidade história. Nada, nada, nada. Pode usar as mesmas cutscenes lá da versão do Play 1 e do DS. É só... Fazer um gráfico 2D. Bonitão. Para os padrões que a gente tem hoje. O jogo já arrebentaria com toda certeza. Tá ligado? Pô, ele não é feio também, né cara? Mas... O que? A live tá feia? Tá... Tá muito bugada aí? Vou pôr uma sopa. E aí? Segregação. Uma vacila. Gostei de ficar laruda. Pioca é laruda. Nomes massas. Eles podem morrer. Pau neles, Tite. Chega. Ah, eu não acho feio, feio. Ah, que bonito. Pera. Ah... Wander... Como é que é que fala? Wanger da Hast. Ó, pra você. Ah, seu fofo. Bonitão da porra. Hum, vamo comer. Ops. Ei, bugado. Eu vou supor... Vou supor... Que o sim é o de cima. Eu quero comer. Isso, taca a sopa nessa porra. Ih, mané. Desafiou aí. Já é. Mas volta sim, quer. Dá uma zoada aí. A gente não vai até altas horas não. Cola com nós aí. Tá rindo aí. Vou botar triste, né? Não tem nada pra ele. Tive que ter trazido a mina, né? Nossa, maior vacilo. Ele não come. Onde é que dá o trigger aí pra subir com o bagulho? Vamo dormir, filho? Vamo falar o que interessa. Isso. Procura pedra. Isso mesmo que eu quero. Pera, tem que lutar com ela? Sério? Vamo, né? Tem que lutar. Tem corrida da sopa. Ah, é isso. Não sei que a gente ia cair no pau. Vamo tomar muitas vezes. Bora, porra. Bebedeira, cara. Torra no caneco. Eu odeio fazer isso, cara. Eu tô ganhando. Não tô nem raciocinando. Estala. Eu ganhei. Come muito. Poxica, cara. Poxica, cara. Vamos demais. Brrr. Aff. Agora, ó. Todo mundo mamado. Você tá... Hum, alá, alá. Falei. Tô falando. Muitos entorpecentes. Bota sim, Thiago. Chega mais. Uma perfeita dama. Alá, mano. Essa porra é breja, tá ligado? Suco de cevades. Suco de cevades. Suco de cevades. Quem sumiu? Ih, ferrou. Vai ficar todo mundo preso aí agora. Sim. Ah, por isso pra cima. Ronks. Também tá mamadona. Acorda aí, filho. Ah. Ah, tá. Sei. É, sopa. Sei. Repetitinho. Quem mais vem? Dá pra meter a lante aqui agora? Do nada. Então eu vou botar ela. Ela tá muito tempo fora. De repente. Pra ela curtir um pouquinho a pré-história. Aqui na vila, vila. Aqui dá pra subir? Eu juro. Parece uma escada isso aqui. Eu juro que é uma escada. Juro mesmo. Três pedaços. Nada não troca. Aperta ela preso de chifre pena. Ih, tem que ficar farmando pra ganhar uma arma aqui. Será que vale a pena? Ah, tá. Essa é a moeda deles. Já tá. Ok. Trovar um susto dos dinossauros. É isso que a gente precisa. Que era um ponto de encontro. O resto tá aí, ó. Viu? Viu? É a criança. Criança. Criança sabe de tudo, cara. Impressionante. Obrigado, amigo. Não parece que você foi gentil. Não. Tô de boa. Tô procurado, não tá? Repetir, deixa eu atacar fogo. Deve ser aqui. Olha a mina ali, ó. Fala. Me roubou coisas. Hum, sempre o crono. Ah, essas coisas. Nossa. Começou. Já, já, já. Agora sim. Agora estamos no tempo das cavernas, ó. Ó, ó. Minhon, já, já, já. Ih, pum. Só não gosta aqui, né? Aí ela volta. Hum, missão de moral aí. 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 Tio Tio. Perdão. Devolve. Olha. Toda uma jogada da Kino para ser a líder, pensando que eu não sei o jogo, toda uma treta programada Não morreu, mano. Puxa forte, hein? A diferença de ataque Não, ataca isso aqui, mano Olha aí Só focar que dá de boas Vamos ver, bem importante Não vai ali Oh, não dá Como é que esse bicho é o boladão lá que fica no fim dos tempos, hein? Um deles foi promovido, mas o terceiro Beijo Tem uma pétala já Vamos ver que a gente arruma o nosso tempo aqui, nossa passagem por aqui Vamos lá Gostei dela Já gosto muito Mal conheci a Titi e já considero pacas Pegada aqui, pegada ali Esse lance de macacos alados é de alguma outra história, cara, não tô lembrando Mas eu já vi Mas eu já vi em alguns, dois ou três outros lugares Quem souber me fala aí, por favor Porque me dá agonia ficar tentando lembrar das coisas e não conseguir Sai daí, negócio do jogo Vou comprar baixo Eita, deu pause O negócio tampou ali, mas eu vi que ele tomou um outro crítico daqueles A gente tá precisando de nível mesmo Abre o ponto Tá bem linear, né, por enquanto Vou mandar umas técnicas aí Vamos ver o outro Não, não, não Diz que assusta o cara Ah, vejo cura Muito bom Olha que licença Vamos farmar aqui sem pressa Eu quero mais é ganhar esses negócios logo aí Hum, tem vizinho ali, ó Ah, acertar, claro Poderam pro meio, trouxas Vamos acertar esse bom E agora aproveita pra não colocar Cura ele, mano Será que ela cura a sala ali? Não, ela vai dar um beijo de meio Pô Qual maldade esse bota, cara Não, ela vai dar um beijo de meio Não, ela vai dar um beijo de meio Pô E aí E aí E aí E aí Aham! Isso que eu não vim buscar, Ju? Que porrada, cara! Ué, não pegou no outro porque não dá pra pegar, ele saiu do lugar. Que porra? Que porra? Que horrível. Chegando pra descer lá, pelo visto. Não quer seguir por aqui mesmo. Onda. L&A. Andando direitinho. Não, vamos mudar a perna. Ah, ela fura também. Estou esquecido disso. Vamos. Que isso, mano? Que porra? Que porra? Que porra? Caio. Isso tá calma, conversando! Um monte de resiste. Curadão! Curadão! Deixa eu pegar as coisas aqui. Tem uma pena nisso aqui. Calma aí, segura aí. Ah, eu voltei. Uai, então... Ah, deve ser aqui mesmo. A pena do Reptite. É acima deles. É acima deles, irmão. Ih, mano. Aquilo ali é um Reptite. Não adianta vir uns cada vez, não? Tá lembrando de que buraco dá onde. Vai ser embaçado. Não, aparentemente são mal, mal. Ainda não é um Reptite. Acho que meu bate-papo deu ruim aqui. Não tô ouvindo vocês. Ah! O que é que é? Não tá o nome do jogo? Ah, quarta-feira a gente fez uma live de teste. Deve ter tirado. Eita! Pera aí, então. Dá um minutinho aí. Não vou nem botar a música. Fica com a música que eu tô no canal do Trigueri, que eu vou fazer isso aí rapidão. Não vou nem botar os 75 anos. Tô com a música que eu tô no canal do Sol materials. Ah! 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 Quanto jogo com Crono cara? Meu Deus! Vamos ver se foi agora, avisa aí. Eu acho que eu botei aqui. Eita trineteira da música minha. Voltei para vocês. Agora eu fui lá e selecionei no game mesmo. Vamos ver se foi. Minha adesa. Eu tenho um combinado. É para isso que a gente joga Crono Trigger, para vir arte combinada. Para isso, mano. Agora a gente vai até o final. Foi? Show. Então tá tranquilo. Eu estou começando a entender como é que funciona esse negócio de Twitch, o lance dos moderadores, esses bots e tal. Aliás, eu esqueci de falar, cara. Tem um... Já tem um minigamezinho besta para caramba vocês jogarem aí, mas... Vai dar para a gente... Isso, pronto. Ferra com ele. O bicho não morre não, mano. Ah, dinossauro. Dinossauro também é de trovão. Vem, garoto. Capricha. É, bota aí... Sim, é. A ala... A efesa diminui, né? Eu entendi que era a efesa. Tá, mas tá bom. Valeu. Não, tá escrito no nome, tá escrito como primeira vez, mas... Ó, faz assim, ó. Para vocês ficarem se zoando no chat aí. Digita... Digita exclamação, sarrada e vê quem vocês querem sarrar. Quer ver? Vou mandar um sarrada sem ninguém só para vocês verem. Só que vocês tem que botar em quem vocês querem sarrar. Eu, inclusive, tá? Olha aí, ó. Joguei para vocês. Vocês tem que mandar sarrada e alguém aí. Vamos ver como é que vocês estão de sarrada. Entendeu? Aí, o que vai acontecer depois da sarrada não é comigo. É com vocês. Vocês que resolvam. Eu sentrei mal agora os ataques. Te bloqueou? Como assim? Te bloqueou para não sair o comando? Ah, esse bicho dorme. Bota para dormir. Que saco. Ué, que esquisito. Que vacilo. Ai, meu Deus. Não é possível. Só falta eu ter botado no negócio. Só eu posso fazer. Mas se eu fiz isso, eu nem me dei conta. Porcaria. Ah, eu sou muito burro, cara. Que bosta. Sacanagem. Calma aí. Eu vou tentar ver isso ainda hoje. Mas vamos andar mais um pouquinho aqui. Eu sei que vocês estão todos para sarrar uns dos outros. Mas aguenta um pouquinho aí. Esse é aquele baú que eu não posso abrir, né? Mas eu vou bater nele só de sacanagem. Pô, cara. Mas eu juro que eu não botei nenhuma... Nenhum comando para dar... Não botei nenhum tipo de restrição em relação a palavras nem nada. Né? Maior vacilo isso aí. É isso. Eu tenho que testar com vocês, né? Porque quando eu estou sozinho é complicado. Testar isso. Precisava bem dela para mandar. Preciso dos dois para mandar um. Uma cura boladona. Bora, mina. Pro geral aí. Auto mod. Que vacilo, cara. Ah, não. Eu quero deixar a sarrada. Eu não quero... Mudar o nome da brincadeira. A graça da brincadeira... A graça da brincadeira é sarrar os outros, pô. Fala sério. Aqui a nossa sarrada é amigável. Entre... Entre amigos. É de broderagem. Acertura aí. Tentar muito ao plano. Caraca. Vou inclusive então aproveitar que o Kevin está aí. Vou botar... A tela... E o cara bugou ali. Vou botar o meu PC aí abertão. E vocês... E você vai me ajudar a mexer, cara. Vou te explorar um pouquinho. Aguenta aí. Não sai daí não, mano. Fica aí. Vou te... Eu vou lhe usar. Prepare-se que eu vou lhe usar. Eu já fiz isso na quarta, né? Não queria fazer de novo. Abrir e tal. Não sei o que. Ficar aquela bagunçona. Mas é um vão necessário. Eu estou aprendendo. Eu preciso. Preciso usar os mais experientes. Vou curar a galera aqui. Vamos dar um pouquinho. Fazer pelo menos alguma coisa relevante. Ah, eu ganhei. Ah, falta ainda. Dá beijo nele. Me dá outro. Perfeito. Aí, ó. Vamos andar mais um pouquinho e a gente faz isso. Agora é sair da posição, né? Vai tomar uma espadada de gelo. Só porque sim. Fica ligado. Estou tão ligado que morreu. Eu achava, na minha santa ignorância, eu fui mexendo nos comandos lá. Eu pensei que eu tivesse que colocar as palavras que eu quero que o mod, que o bot bloqueie, né? E eu não coloquei nenhuma. Então eu deixei rolar, né? Falei GG Pusão. Pelo visto... Ele resolveu trabalhar... Por mim, né? Agora eu jogo outro inimigo. Eu tinha que dar dano na pessoa que ele tá arremessando também, né? Isso é uma vacilo isso. Olha lá. Os dois tinham que levar dano. Nada mais justo. Putz, querida. Não mata ninguém no ataque normal, cara. Ah, crítico? É, mano. Desce. Vamos ver se a gente faz essa dungeon aqui. Anda mais um pouquinho. E vou abrir o Mubot. Tô usando o Mubot, né? Aê, chute animal. E tua broca? O Kev é um cara mais experiente. Ele usa um bot bem mais complexo, porém com muito mais recursos. Eu, como tô noob, resolvi ir pro Mubot que é muito fácil de configurar, de botar ele pra funcionar, né? Ele é fácil. É isso que eu quero dizer. E... E... E aí, né? Tô lá, catucando sozinhão mesmo. Fiquei mexendo, botei esse minigame. A live de teste de quarta-feira... Quarta-feira não foi pra... Não foi pro no Trigger. Eu fiquei jogando jogos aleatórios. Porque eu botei o Song Request, né? Botei o Pede Música pra funcionar. Hoje não tá ligado, mas quando tiver ligado... É... Vocês vão poder pedir música, né? Vai só botar... Esse eu já testei e tá funcionando. Vocês botam... Pô, não vou cair aqui ainda. Vou olhar lá o outro primeiro. O outro lado. É... Vocês vão botar a exclamação Pede Música. E... E o link da música... Não, tô de novo, velho. Que bosta. Deu bloco no Pede Música também? Ai, não é possível. A galera pediu música na quarta-feira, cara. Não, o Song Request tá desligado agora. Imaginei que não fosse funcionar. Mas é de tempos em tempos eu vou fazer umas lives com o Pede Música ligado. Esse eu tô ligado, né? É, tá ligado. Eu tô ligado. O Pede Música tá desligado. Caraca, mas ela vai morrer. Vai todo mundo morrer. Se salva logo. Se salva que tá louco. E o Crono vem que... Mete uma super aura aí que... Tá triste. Pô, o bot te baniu? Se esse bot te baniu eu já vou demitir ele, cara. Não mandei ele banir ninguém. Aí tu tá maluco? Segura, segura. A gente vai assistir. Gente, você vai me assessorar aí. Em breve. Calma um pouquinho. Ai, outra escada, mano. Eu tô na dúvida agora qual lado eu tenho que ir. Eu tô... Não. Manda o Ciclone. São pra bater todo mundo. Com o combinado delas. Ah, não. Ele... É o Ciclone. Tô tomando o chute animal aí pra ver. Ah, não. Tem que jogar trovão nele. Então mata o... Matar o Saiba Bem primeiro. Pra ele não ficar dormindo. Ele é chato. Boa, garoto. Porra. Melhor que a encomenda. Pra ele não tem MP, cara. Que filho da mãe. Agora baixe nele com a defesa arregada. Vai. Isso, garota. Opa. Então aqui deve ser importante, né? Tata e o sapo. Ah, não. Esse então tá mais antigo. Esse tá mais antigo. Vou tentar ficar no save daqui. Só vou salvar no emulador quando for estritamente necessário. Então tô... Tô confuso. Se aqui tem um save point ali, deve ser a parte mais importante. Vamos explorar lá. Vamos fazer isso aqui. E aí eu vou... Usar o que é. Cadê o abrigo? Aqui. Vou pegar tudo de geral. Não é que vai estar os bichos de novo, né? Tá me zoando. Eu achei que Dona Trigger não fosse desse. Tá bom, vai. Isso de novo. Ale, eu vou pegar aqui. Tomei. Tá bom. Tem aqui, né? Não, eu vou pegar aqui. O que é o abrigo. De novo. Tomei Proceiro. Tomei. Sabe que eu caí pro começo da dungeon a troco de nada? É a série isso Vamos pular esses caras aqui Não Estou um pouquinho confuso sim Tenho que admitir Isso aí Ah, ué Ah, pelo buraco Eita O bicho deu a louca Tem como cair pra lá Não, desce logo Já lutamos Não Não Me obrigou a lutar Porqueria Mata ele rápido Vai Só daí Besou Pra história Por isso Já tomou um caldo De mais perto Eita Não dá o lucas no O que ocorre não? Não Não, não deixa Obrigado a lutar Caramba, cadê o... Deixa eu colocar um cabinele aí A branca é como o outro Só a dorona do Mortal Kombat ali O chute animal dela É melhor atacar normal Pelo menos está dando aquela farmadinha ainda Sai todo mundo Sai todo mundo Sai todo mundo Sai, sai, sai Pelo menos o de cima vai ter que lutar Ou não Aê GG Vamos embora Vamos gastar uma briga de novo Não Aê Vamos ao que interessa Olha Olha Falar? Não Não quero falar A gente precisa de motivação Vamos embora, irmão Será que eu fiz a melhor escolha? Não Definitivamente eu vou fazer a melhor escolha Nem um pouco Eu acho que eu passei um pouco longe De fazer a melhor escolha Olha o que chama Será que é O esquema do relâmpago? Olha aí Vamos aguardar Eu lancei cura Ai, que falta de atenção Para que? Não vai aproveitar Ele está com a defesa baixa Olha que massa Olha aí Mano É gelo Que eu quero Estou usando essa dica lá Essa dica do trovão Como vai ser? Vou passear aqui Mal nele Ela dá crítica pra caraca Ok Acho que eu falei um pouco cedo Falei um pouquinho cedo Admito Para Não Eu não consigo Cara É muito rápido Ele não para Que filho da mãe Por isso que eu preciso Que seja pausado Eu não consigo acompanhar não O que dá choque nesse forno Para A cara Porra Sossega aí Filho da mãe Filho de Kenga Agora o Kron vai bater Não, não Acho que dá tempo Deu mandar uma super aura Tem que dar Uma vida no talo Não vou vacilar não Isso aí Vai fazer aquilo de novo Vamos lá Precisamos acostumar O nível está subindo E a cura dos personagens Não está Mais enchendo a vida inteira Preciso Me atentar a isso Náfro Counter Agora a gente Pede o padrão Passando o gelo Já baixou a defesa Já Agora a gente faz Um combinado Se manter vivo Vamos passar mais perrengue E Fala Tecnux São tuas boas Deve ser Eu falei para você Na quarta-feira Que o meu setup De headset Ia ficar melhor Tinha certeza Certezona Ele tem uma espada de gelo Só porque é bonito Daqui a pouco Eu vou usar Com superior do que é heavy Para ver Porque eu botei Um minigame gostoso Para a gente E está dando ruim Vamos ver Ai de novo Cara Tudo abaixa Eu não vi Bora Espera Anda logo Ué Por que ele já está suado Essa mãe não vai carregar não Ó Ó Assim que dá merda Esse corno Fica demorando Mete uma cura nela Ai que Está brava Ô Tec Faz o teste ai Para a gente ver Como é que está o O minigame Experimenta ai Bota Exclamação Sarrada E bota alguém no chat Ai Quem você quer sarrar Ou pode ser eu também Pode Sarrar o bot Sarrar o moderador Pode sarrar todo mundo Quem você quiser Escolhe ai Bora Crono Vamos ver o que vai dar Não valeu a espera não Essa broca Acho que é melhor Bater com cada um Humano não morre Cara Deixa de porrada Enquanto A defesa está baixa Ai Aê Caceta A gente vai fazer aquela Tá ai Kev Bora Vou fechar esse Arco de história Aqui Sem me Me dar Essa moralzinha ai Juntaram no spell Eu não falei pra ele o que é Então tá bom A gente vai eliminar Ele deve ser um Reptite É Então tá Vou ter que mexer lá Vamos salvar aqui Tudo parece bem Mas não perde Ih Vomitou Titi fica triste Perdão pelo trocadilho Obrigada Titi Desculpa Crono Festa Comer Tá certo Cadê a aguinha De curar geral Vou Crono Kev Vai me dar Essa moral E a gente Volta pro Crono Volta pro Crono A gente tem ai Mais uma horinha Pelo menos Sussa Não tem um save point Em nenhum lugar desse Não Ah não Eu tenho que pegar A pedra Acho que agora Eles vão liberar A pedra Que tava aqui Ué Mara que seja aqui É qual que ele pediu A pedra Ele presa Vou botar o que tem mais Troca pra não deslober Ok Eu não lembro da lista inteira Olha aqui que a gente rolou com 3 penas Vamos ver Gastar essa porra toda Não Espera Tá bom Já sei disso Ah tá Ele fala O que que é Não Isso aqui nem Nem tá curando direito mais Ok Não sei o que fazer Minha sala foi Não sei Eu quero isso aqui Sim Isso que eu quero Admir e Crono Ai caramba E agora Calma Vamos Deixa eu alugar o cara Vou ser forte Tá bom Fica aí Calma aí Calma aí Galerinha Estamos de volta Com mais um tutorial De como não ser um bocó No chat do tweet Ok Vamos lá Estamos aqui Olha aí Tá tudo aparecendo aqui A galera tá aqui assistindo Kevin, meu brod Tá assistindo Claro Aí ó Vamos lá Eu sei que eu venho aqui Vamos lá Meus games Estão aqui Aí o sarrada Tá aqui Agora Onde cacetes Eu botei Que só eu Posso usar Eu não botei Isso no lugar Nenhum Cara Isso era Pra Estar funcionando Para todos Eu realmente Não compreendo Vou aguardar aí Eu sempre vejo O chat atrasado Vamos ver O Spam filters Não, não é Blacklisted phrases Não é Agora apareceu aqui Pera aí Olha lá Eu liberei Mas aí eu não quero ter que ficar clicando aqui Tá ligado Olha aí Ó A bela sarrada 32% Eu não sei O que moda é na Twitch mesmo Então vamos lá Então tá aqui Agora devolve a sarrada aí Ó Aqui Aqui tinha aparecido Pra eu clicar Pra Pra mexer Nossa Eu vou ficar meio ouvindo aqui Não Não vai dar certo Pera Agora devolve a sarrada aí Vamos lá Eu tô me vendo A gente tá rolando Uma live inception Aqui Vai Pra mexer Nossa Eu vou ficar meio ouvindo aqui Não Não vai dar certo Deixa eu desligar o áudio Dobrado aqui Não Pera aí Por que não apareceu aqui Pra eu autorizar O do O do que é A do que é Não entendi Ele merecia devolver essa sarrada É por aqui ou não? Que vacilo, cara Era pra Ter aparecido Pera aí Não, não é aqui Não é no painel de controle? Hum Gostou no painel de controle? Não tô A geração Será que é isso? Lá no perfil Configurações Ok Põe Olha a sarrada Que o Vanderlei Se deu, mano 78% Você tá maluco Tomei Nossa Até senti aqui Rapaz Ok Vai lá Eu tô Olhando Pra gente Confite Deve ser segurança e privacidade Bela sarrada, hein Vandergat Parabéns Não vou alterar a senha Autenticação Não Não tô vendo nada aqui Disso não Será que é? Pô, parabéns aí, hein Fazer um pouquinho de Inception De novo aqui Tem um pouquinho de atraso Pra mim sim Não vou mentir E aí, o que eu faço? Me ajuda Eu tô perdido Eu fico olhando Pra um lado Pro outro Eu não quero ficar Bloqueando as paradas Eu não quero ter que ficar apertando Pra mim Não Não é isso que eu quero Ih, agora todo mundo quer me sarrar, mano Olha aí Por que que não foi dessa vez? Tá vendo? Todo mundo quer me sarrar agora Eu quero jogar com o nome do Trigger Twitch, me ajuda Eu quero jogar com o nome do Trigger E eu quero Que as pessoas do meu chat Fiquem se sarrando Para de me atrapalhar Puxa vida Bom, não deve ser notificação, né? Canal e vídeos Vamos testar Sua tese Tá rolando agora aqui Bom, não deve ser notificação Canal e vídeo Não, calma Sem live inception Ah Canal e vídeos Auto mod Onde é que tá o auto mod Aqui? Não é aqui Canal e vídeos Lá na área de configurações Ah, tá Eu sou bem burro Agora eu achei Banner Eu posso simplesmente desligar Esse auto mod? Eu acredito que sim, né? Aqui, ó Olha quem eu hospedo Tá vendo? Ah, garoto Aqui é fechamento, porra Hospedagem, ok Mas Cadê a bosta do auto mod? Do auto mod? Tava aqui Eu juro que eu tinha lido aqui Host Ah, é aqui Não, cara Sai daí Não, isso aí Deixa a galera falar merda Se ficar muito escroto Aí eu bloqueio É Coisa Não, pode mandar link Chat Ó Não Não mod chat delay Não quero delay Mas eu tenho delay Demoro pra ver Não sei Mas enfim Eu sei lá Ok É só eu trocar de aba agora De salva? É isso? Aqui É muito noob, né, cara? Deve dar uma agonia Na pessoa Ficar vendo Foi salvo Foi salvo Acho que agora Vá lá Vão se sarrando aí Pra eu ver Vão se sarrando Ó vocês aqui Chega de Inception Tá bom Chega Tchau Tchau Eu cliquei pra salvar Pelo amor de Deus Vão se sarrando aí Até coisei aqui O mobot Deixa o mobot aberto aí Ele não atrapalha mesmo E vambora Agora foi Agora vocês vão se sarrar Eu ainda quero entender Como faz o Como faz o Os outros minigames, né? Mas eu ainda não entendi a dinâmica Eu só consegui entender esse Marvimum Que bom que você apareceu, cara Você que é a primeira vez? A gente se falou pelo Facebook, né? Agora você veio Presenciar É isso aí, cara É Exclamação Sarrada E escolhe aí do chat Quem você quer Sarrar Aqui o povo vai se sarrar mesmo O que eu não tô fazendo? Bom, já que eu tô perdido Vamos explorar mais do mapa, né? A gente só veio em dois lugares Eu vou me amarrar Ficar vendo a sarrada de vocês aí Quantos por cento Vocês vão se sarrar Espero que tenha ido Ah, é aqui, ó Ponto de encontro Eu sou um imbecil Ué Vai fazer estribe no Cuphead Cara, tá todo mundo Perdendo as estribeiras Com o Cuphead, cara Eu prefiro jogar No Xbox É a minha preferência Jogar no Xbox, mas Ah, aqui é onde a galera ficou Mamadona Ah, mas pode passar Não é possível que não tá aí Nossa rada Eu tô vendo se vocês estão Mandando o comando Mas eu tô bem esperando Meio intacto Tem hora que vai Tem hora que não vai Eu não tô captando Será que não foi de novo? Passa nada Gorilla Cave Porra, cheio de HP aí Uma pedra de inimigo Uma pessoa aí de outro mundo Eu sou ao contrário, cara Eu fui descobrir o que é jogar em computador Burro velho já Eu preciso jogar no videogame Só que normalmente a diferença de preço Na geração atual Não tá absurda não Mas no caso do Cuphead tá Assim, eu já fui ver o preço nos dois E o preço da live Tá mais que o dobro Da Steam Não, mais que o dobro não Está chegando perto do dobro Da Steam E eu tô bem chateado Porque eu queria muito jogar O Cuphead E eu gosto de jogar no videogame Mas eu tô achando que o Cuphead Vai ter que ser no PC Porque a diferença de preço Tá gritante Por exemplo Sonic Mania A diferença de preço Foi irrelevante Tanto é que eu escolhi Acho que tava Tá o que? R$33 no Steam Eu acho E tá R$39 No Xbox Então eu falei Cara Vou de Xbox mesmo Já tem um videozinho lá no YouTube Inclusive Que eu botei Logo depois que eu comprei o game Quem ainda não viu Vai lá Inclusive não tá Não tá dando O negócio aí Era pra tá aparecendo O negocinho lá Do negócio lá Pra botar o link pra vocês Que é e tanto faz também Eu não me incomodo assim Eu já fiquei Eu já fui engajado Em alguns jogos de PC Por exemplo Teve uma época Que eu joguei muito Muito, muito, muito Left 4 Dead 2 Que era no PC Porque as pessoas Chegando com o Big Team No PC Então fui obrigado A jogar no PC E joguei, cara Joguei Foi maneiro pra caraca Acho que é o jogo Que eu mais tenho horas Na Steam Acho que eu tenho Quase 50 horas De Left 4 Dead E aí jogar mods Jogar fases diferentes É maravilhoso Eu gostei bastante Não me arrependo não Corrado em geral Vambora Vai comprar outro console Cara Cara, eu tô Muito na dúvida Eu tô muito Inclinado Eu já falei isso antes Eu tô me repetindo Mas vamos lá Eu tô inclinado A comprar o Switch O Switch tá me parecendo Atrativo Pra alguns jogos Só que como eu já optei Do Xbox One E já perdi Alguns exclusivos Da Playstation Que eu gosto Pra caramba Que basicamente O que eu vou sentir Falta de jogar Mesmo São só 3 São God of War Uncharted E Last of Us Assim Se eu não tiver Comprado O Switch Até o lançamento De Last of Us 2 Provavelmente O Last of Us 2 Vai me fazer Comprar um Playstation 4 Mas se eu der a louca E comprar um Switch Antes Aí eu vou abrir mão De vez Porque eu não tenho Tempo de vida Pra jogar 3 videogames E ainda jogar as paradas No computador Não dá Não tem hora no dia O bastante Pra eu jogar isso tudo Então eu vou ter que fazer Uma escolha Né Ah cara Mods assim Depende do mod Né cara Eu gostava dos mods Left 4 Dead 2 Porque Era um Era uma extensão Do jogo Né Você já jogou Todas as fases Todos os negocinhos E aí a galera Vai fazer uma fase Novas Eu acho Muito interessante Mas depende Aqueles mods Zoadões Eu também não curto muito Porque eu não mexo demais Com o jogo Fica muito bagunçado Também Não me agrada Muito não Caralho Eu não sabia Que eu devia estar Atacando ele primeiro Mesmo Vamos ver Não gostou Cara Do The Last of Us Eu achei maravilhoso Achei excelente A experiência Maravilhosa É um jogo Que você não vai ficar Jogando toda hora Isso é bem verdade Mas ainda assim Eu achei Muito legal Me impressionou Demais 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 Eu tenho o Wii U Cara Eu quase comprei o Wii U Só pra jogar Super Mario Maker Aliás Digo mais O único jogo Que vai me fazer Atropelar Se esperar Me desesperar Pra comprar um Switch Vai ser O Super Mario Maker Se eles relançarem Super Mario Maker No Switch Eu abro mão Do Play 4 E desses 3 jogos Que eu falei E vou de Switch Porque já tem Mario Kart 8 Que é um jogo Que eu tenho Um tesão Absurdo Se eu não O Super Mario Maker E ainda vai juntar Com Super Mario Super Mario Odyssey E o Zelda Breath of the Wild Cara Que já tem O Odyssey Sai esse mês Cara Eu não vou resistir Eu vou Chutar o balde Pro Play E vou comprar um Switch Tô aguardando Cara Pode mandar e-mail Pra Nintendo Quer que eu compre um Switch Lança Super Mario Maker Cara Porque eu quase comprei O Wii U Quase Bateu na trave Eu ia ter só esse jogo Só ia ter Super Mario Maker No Wii U Foi isso que me segurou Falei Caraca Inclusive vou jogar Mas o que Não tem jogos Que eu tenho Uma puta vontade De jogar Sabe Ainda bem Se não Meu Deus do céu O Wii U Morreu muito cedo Cara E é tudo caro Ainda tem essa questão Tudo na Nintendo No Brasil É super caro Tudo Já é caro De Xbox E de Playstation Só que com o tempo O mercado foi se adaptando Hoje em dia Não tá nem um absurdo O preço top O preço top Das paradas De Play 4 E de Xbox É a faixa de 200 200 e poucos reais Com algumas exceções A Nintendo Você não trabalha Com menos de 300 pau Eu fui ver na época Só o Super Mario Maker De Wii U Tava 350 reais E cara Eu vou pagar 1.500 No console Aí vai lá Depois que tem o console Você vai querer jogar Outras coisas É inevitável Eu falo que eu ia comprar Só por causa do Super Mario Maker Mas eu me conheço Eu ia acabar comprando Outras coisas E Mano Aí imagina 350 320 300 300 Por jogo Não dá De Xbox One Tem jogo Que você dá Para pagar Se você esperar Um pouco Você paga 100 Um pouquinho Não sei o que É complicado Bem complicado A Nintendo É missionária Estou falando Do Hellblade Não estou ligado Em Hellblade Não Eu joguei Recentemente Rio Achei uma pena Não sair Para Xbox Eu estaria jogando Se tiver Xbox Baioneta Eu acho Baioneta legal Mas sei lá Eu não compraria Um jogo em sol Para baioneta Não A Xbox Live Deu baioneta De graça Foi mês passado Em setembro Eu baixei Joguei duas vezes E não joguei mais Sei lá O gameplay É bom Mas eu não gosto Muito Da história Da ambientação Porque aquilo Vai dar ruim Em algum momento Vai dar ruim Esse cenário De hora Que vai dar ruim Certeza absoluta Não estou falando Mal do Baioneta Não é mal O jogo é maneiro Para caraca A gameplay É maravilhosa Mas A temática Não me atrai Muito A mesma crítica Que eu tenho Por exemplo Em relação A Devil May Cry E é uma crítica Que eu não tenho Em relação A God of War Porque eu gosto De mitologia grega Então God of War Para mim É perfeito Perfeito Entre aspas Não que o jogo Seja perfeito De fato Just Dancer O Kinect Né cara Porque o Kinect Porra E não tiver um jogo De dança Você jogou Seu jeito fora Essa aqui é a verdade Ih A Lanche morreu Mano Eu estou batendo papo Com vocês Estão desligadaço Ela morreu Tá Eu vim até aqui O que eu faço Veja bem Esse Mais de novo Está revoltado Comigo Veja bem O Kratos Ia muito bem No God of War 1 e 2 Ia muito bem Também Nos God of War De PSP Quem puder jogar Remasterizado no Play 3 Eu recomendo Bastante São jogos excelentes O God of War 3 Foi que Cagou Com tudo Cagou Mesmo Cagou legalzão Ficou zoado Ficou Ele ficou Um Miracul Do escrotão Sabe Empatia zero Pelo Kratos No God of War 3 Vamos ver Se o God of War 4 Que não estou Chamando de 4 Mas enfim Dá uma Trabalhada melhor Em termos de Narrativa Em termos de História E tal Por exemplo Para dar uma moral No jogo novo Porque o 3 Deixou Um Deixou Um Bad taste Assim Não o gameplay O gráfico Pô Vou ficar envoltando Vou ficar vindo Essas merda Desses bichos É Eu gosto 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 E é isso O cara Era boladão Mas era boladão Com um bom motivo Você fica Pô O cara É ferrado Mesmo Olha Tem uma cena Vou aqui Estou fazendo Advogado Do Diabo O Ascension É fraco O Ascension Foi bem mais ou menos Eu não zerei o Ascension Comprei No Play 3 E Chegou uma hora Que eu enjoei do jogo Enjoei mesmo Então eu nem conto com o Ascension Sabe por que eu não conto com o Ascension Porque Comprar o Pra ser Prequel Eu gosto muito mais Infinitamente mais Dos jogos Com o PSP O God of War Chain of Olympus Chain Não sei se é simulado Ou plural É uma É uma prequel Deliciosa Cara E é dele que eu quero falar Tem uma cena Do Chain of Olympus Que É uma cena Que sempre tem Em God of War Eu tô Ficou Estou lutando Cara Não sei Alguém me ajuda Alguém me ajuda Eu não quero ficar lutando não Agora eu quero avançar É Foi uma Deixa eu te falar Eu fico me enrolando Eu não quero lutar isso Passa a batida Eu vou tentar Falar o que eu quero falar A bendita cena É o seguinte Tem uma hora que você vai pro inferno lá Aliás Mentira O inferno é o contrário Você vai pro Você vai pros Campos Elíseos E aí Ele tá lá Felizão Sem arma Sem nada Vivendo na paz E tal E aí ele encontra Ele encontra a filhinha dele E ele tá lá vivendo de boa Só que ele fica tendo Slashbacks Que pô Isso é mentira E tal Não sei o que Isso não tá rolando Isso é uma ilusão Só que quando ele começa A se dar conta De que é uma ilusão Que ele tem que voltar Pro mundos vivos Pra continuar A guerra E tal A filhinha dele Começa a falar pra ele Não papai Fica aqui Não vai embora Não me deixa sozinho Não sei o que Aí ela corre Reabraça ele Só que na sala não é mais cena Você já tá jogando E quando ela te abraça Chorando E pedindo pra você não ir embora O preto não ir embora É a hora que ele Que ela drena O HP e a mana toda E a experiência toda Que você Ganhou até agora E ela fica pedindo Com aquela coisa De criança Por favor não vai embora Ele fica andando devagar E ele fica indeciso Sabe Você tem que avançar É obrigatório Mas você fica indeciso Eu achei essa cena Muito maneira Muito maneira E o final do segundo Jogo do PSP Que é o Ghost of Soul Que é o God of War 1,5 Tem uma cena Com o preto escurrimão dele No inferno Que é muito muito legal Eles não se dão bem Ele não se dá bem Pelo mundo dele Esse jogo conta Essa história E é muito legal O que acontece no final Eu vou dar spot Você tem que dar spot Do God of War É grande coisa Mas enfim Eu tô incentivando Vocês precisarem jogar Que é legal Opa Rolou uma sarrada Rolou uma sarrada Rapaz Olha aí 68% Eu vou uma sarrada Entusiástica Eu diria Pronto Vou ganhar a sarrada Do Zork Não Escreveram errado ali O Zork Você tem que Botar a arroba Depois que você botar a arroba E o J Finalmente vai aparecer O meu coisa lá Para você marcar Entendeu? Quando eu vi Só dá uma dash Né? Tem essas coisas Eles tiveram Eles tem que dar Essas cortadas Senão o jogo vai ficar Tudo igual O tempo inteiro É a mesma coisa Caraca Não tem ninguém Que jogou Chrono Trigger Não Eu tô aqui Querendo Ver o que eu faço Eu fui lá No negócio E não deu nada Deixa eu falar Com a mina De novo Será que eu tinha que ter falado Com ela antes Não Ela fica falando Dançar 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 o cacete Tipo Ah Pô mulher Olha aí Agora deu uma sarrada Agora deu uma sarrada Pô Mas foi 37% Vai Você pode fazer melhor Que isso Vai Não Não quero trocar nada Agora não Ah Aqui Troca Ah Eu não sabia Que tinha um botão Pra isso Vamos saber Não Não quero trocar Eu quero avançar Quero avançar Chega de pré-história Já estamos Já estamos Há muito tempo Aqui Você e o nariz Mesmo Não tenho vergonha Nenhuma Enferro Dedou No nariz Cura tudo É Não tem O que falar Não Eu tenho que Tem que ver Isso aí As falas Não mudaram Chefe Forte Isso aí Ah não Tem Tem cooldown Tem que esperar Um tempinho Eu vou tirar Isso aí Depois Vou lá No bot Vou deixar Vocês se sarrarem O tempo inteiro Tem Por algum motivo Eu deixei Lá Não me liguei Tem um intervalinho Entre as sarradas Mas eu imagino Que vocês queiram Se sarrar Com mais frequência Então eu vou Liberar lá Aliás Já que vocês estão Animados Para se sarrar Eu vou liberar logo Calma aí Deixa eu Passar aqui Vou botar Vou aproveitar E pegar um copo D'água Tá na hora De beber Uma água Já E eu andei Voltei Não aconteceu Nada Aqui Pausa Vou beber Uma água Vou ajeitar Vou liberar A sarrada Para vocês É Vou tomar um Cudão pequeno Que é Bem verdade Vou beber Uma aguinha E vou deixar A musiquinha rolando Enquanto isso No stand-by Segura aí Não vão embora Que já estamos Na hora final De live Fica mais um tempinho Por aí Ganta aí Fica mais um tempinho Tchau 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 Ops Música License Não pode Pula Botei o cooldown Mínimo Cara Vocês vão ter que esperar E 15 segundos 15 segundos É o tempo de recuperação Entre as sarradas Eu vou ter que abrir o PC Para ver se a câmera Está direita Porque eu fui sentar aqui E mexer Pronto Ok Calma Pera Ai meu Deus O Breath of the Fire 3 É um dos RPGs melhores Da vida Mas não envelheceu muito bem não É um jogo que pede muito grinding E deu meio arrastado por conta disso Mas para sempre carregarei as lembranças maravilhosas de ter jogado o Breath of the Fire 3 O 4 não é tão bom quanto o 3 Mas também é muito bom E envelheceu um pouco melhor É melhor É melhorzinho de jogar Sabe qual é? Tá aí Bom Vamos ter que catucar aqui Agora vocês podem se sarrar de 15 em 15 segundos E depois eu vou Tem mais zoeiras para botar Tá gente? Depois eu vou entender como elas funcionam E vou tentar ser criativo Com as zoeiras para vocês Tem uma inclusive que dá para Você ser punido E ficar sem Ficar Mudo no chat por um tempo Tô pensando o que eu vou fazer a respeito dessa aí Vai vendo Ô macaco Para de Pô Mato Estão chegando com nós aqui Vou fazer o seguinte Eu tive uma ideia aqui Se a gente ficar empacado aqui mesmo Eu vou ter que procurar me formar depois Vou fazer o seguinte Eu não ia fazer Mas Vou fazer um Um game no chat Então se Se a gente empacar aqui mesmo Não conseguir avançar Já vão pensando aí Em um jogo de Plataforma Legal Para a gente jogar Ok? Pode ser qualquer Videogame aí Qualquer coisa 8 ou 16 bits Ok? Porque eu tenho que poder emular, né? Então já vão pensando aí Caso a gente empaque Mesmo Que jogo A gente vai fazer aí Os 15 minutinhos Só para dar uma zoada Aí o que for mais votado No chat Obviamente Vai ser o O jogado Ah, aqui tem que ser Essas caras, né? Que eles não deixam A gente passa E o bicho ainda é É HP alto, né? Olha lá É só apertar o Y Caraca, porra Fiquei reclamando do jogo Tanto tempo Eu aprendi alguma passagem aqui? O momento é de passagem Eu fui a todo canto Que dá Pelo menos assim eu espero Eu tenho que botar Vou até fazer um teste aqui no que não está indo Deixa eu mandar Era para estar indo no automático Mas Vai batendo aí Tudo bom E aí E aí E aí E aí E aí o nome do bicho é para o aéreo o rolante já tá na merda já vamos ganhar no nível, vamos voltar vamos voltar forte olha lá, 21 já rapidez não tem cura né usando o pequenininho olha a diferença cura eu esqueci que eu tinha isso esqueci mesmo esse é bom para ser intermediário não tem não tem mano não tem nada não tem nada não tem nada o que este é o pismo faz é é é é é E aí Para o herói Acho que era melhor eu ter trocado Tá bom, mata ele, vai Burma Um arco desse Constolua, só tem um caminho É uma dungeon bem linear Juro que eu tentei agitar essa luta Juro mesmo 115 minutos Começou Pode começar a outra já Agora eu vou pensando Não matou Ah Torre para o herói Dois críticos frenéticos Do Krona Mas a gente não fala O Krona está na Gerda Não 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 Ah A próxima gerda de 1-2 Aí vir vantagem Ah, esse bicho sempre vem, a gente devia saber. Boa garoto, aí sim. Para desculpar a minha internet. É, cheguei no meu lugar. Não tenho aquela porcaria vermelha lá no céu. Faz alguma coisa, Ju. Posso trocar assim na maior? Que isso, Ju? Sério mesmo? Não tem nada para fazer aqui, cara. Ah, finaria. Ah lá, cara. Não deve dar para trocar assim. Dá? Pô, que maneiro. Aí sim, hein? Porra, adoro. Ah lá, cara. Alguém faz alguma coisa. Aperta tudo. Aperta os botão tudo. Porcaria. Parece que estamos empacados, não é mesmo? E aí? Calma aí. Está tudo certo. Espera aí. Espera aí. Ok. Bom, caras. Quem quiser opinar um joguinho de plataforma mais rápido para a gente jogar. Rapidinho. É, a gente faz. Vamos botar um aqui. Ó, só vai no zero mesmo. Agora. Deixa eu ver o que é para fazer aqui. Fiquem à vontade para opinar. Se vocês não opinarem eu vou pegar um qualquer aí. Enquanto isso. Deixa eu olhar aqui. Acho que tem. Acho que eu vou pegar dois troços. Vou pegar dois troços. Pedra. Vou pegar a성per. Eu vou pegar dois troços. Realmente aqui. E aí? Vamos pegar. Já entrou. Viva. Eu vou equilibrar os personagens, eu gosto de ter personagens equilibrados. Deixa eu ir pensando aqui, que dá pra gente brincar aqui rapidinho, só uns 15, 20 minutos. Deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir. Deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir. É isso aí. Tem que apelar para um detonado mesmo. Eu não queria, mas vou ver o que fazer, porque eu não estou sendo burro, não estou captando o jogo que eu faço nesse momento. Vou dar uma olhadinha lá nos... deixa eu passar de boa aí. Não, deixa eu não. Escolhe ele. Eita. Gostei. Parece que ele vai juntando ataque. Se ele tivesse um presente. Com esses três, está matando. Eita. Ele vai atingir. Eita. 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 vai ter que enrolar o combate não dá mentira ah não se mexe ou não? tem que ser ai um não veio o outro não ficou o que né? um tiquinho de nada to com o jogo em mente aqui pra botar de Mega Drive porque eu sei que é só nesse tipo de ocasião pra eu botar mesmo porque eu não estou planejando jogar ele de outra forma porque é um jogo estupidamente difícil maneiro, bonito de ver assim dá maior vontade de você jogar um jogo pra caraca mas o jogo é difícil é difícil broxante saca? então vou dar aquela regada será que pra cá tem coisa? não 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 mas aqui não foi de onde como é que a gente chegou não foi? não nada quem está perdido faz isso passeia cadê o moço que faz as trocas? sim arma de rubi a gente já pegou então pétala e presa já foi tem que ser se eu tiver pétala e pluma pétala 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 chifre são duas combinações presa e chifre tem que ser perto de alguma coisa vou ir direto aqui acho que perto de presa já foi eu não tenho braço de pedra braço deve ser dele olha aí o robô com braço de pedra agora eu vou fazer o arco o arco está com ataque bem baixinho já o vi já foi a chifre a gente só tem um esses chifres presa e pluma será que não tem presa aí pluma e aí e aí e aí o fogo isso já está para defesa alta aqui 90 35 e aí ela bom galera vou fazer um jogo do chat aí rapidão vamos salvar aqui mesmo eu falei que não queria né queria ficar no save de tudo do jogo mesmo né mas segura aí eu estou com o jogo em mente e aguenta aí rapidão mesmo e aí 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 Tchau, tchau. 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 Caraca, sou brabo, vou jogar sem ver nada. Saber se eu não estou morrendo, se eu não estou. Você é louco? Não, bota tudo igual. Não, bota tudo igual. Caraca. Que loucura. Não. Deixa tudo... Barrinha mesmo, para facilitar. Não precisa ficar piscando aquela barra ali. Aí, ctrl test, ó. Ah, eu tenho que andar aqui. Ah não, é só picar uma vez. Aí, que bagulho louco. Pô, muda o modo de tiro. Aí eu tiro, atiro um dano. Atiro parado. Aí, é muito botão, cara. Pula. Coisado. Aí, pulo o chico. Tá vendo isso? Tem cara pra caraca, mano. Aí, eles ficam numa direção só. Então, se eu pesar aqui. Se eu mudar o chico. Aí, entra essa tela, ó. Eu tô ferrado. Vambora. Eu não preciso fazer metade daqui. Vou ficar atirando parado mesmo. Aí, cem já, ó. O bicho já me leve cem, mano. Eu morro aqui, ó. Caraca, mano. Ih, puta. Ah, mano, ele é cedo. Power up. Ah lá, outras bici, não. Para do cara falar. Power up. Pouco cura, sei. Quero. Vou ficar pro lado. Power up. Aí, não. Ficar lerdo desse jeito é longo. Ih, eu fiz um bagulho aqui. Ah, mano. Isso aqui é acabar comigo de uma vez. Ai, eu tô brincadeira. Não, anda, boneca. Não tem que ter, não. É muito comando, cara. Eu fui confuso. Corre. Ai, meu Deus. Ai. Não, agacha no teto, não. Saiu direcionado. Ai, desse sim, tomei. Olha a vida do cara, do enemy. Ah, você tá brincando. Eu gosto de tudo nesse jogo, cara. Só não gosto da dificuldade dele. Comendo, eu tô falando um pouco mais colorado que eu não tô usando. Anda. Ai. Tem tempo, cara. Vai pro inferno o jogo. Aê. Porra. O que é que eu assobi e chupi cana, cara? Como que eu vou assobi e chupi cana ao mesmo tempo? Aê. Pode dizer que eu sou um merda. Game over gigante, cara. Não. Não tive nada. Vamos ver no Super Easy. Você vai assim, pô. Aí você tá de satanagem, mano. Pô. E tudo é super, né? Tem esse Super Easy que você se sentir bem bosta. Meu layout vai ser esse mesmo. Homem. E o Flamengo. Só mudei o estilo. Agora. Que jogo louco, cara. Você é louco. Tinha andando, gente. Nossa. Vou ter que soltar o botão, cara. Ai, 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 ai. Aí eu troquei o tiro. Essa aqui é a merda dele. Ai, 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 ai. Pega ele lá, ô. Não. É um pra cada situação mesmo, cara. O tempo continua ou é essa coisa litícua, né? Eu não sei. Pronto, eu tô entendendo o padrão. Ah, esse tiro. Eita. Oh, oh, oh. Ah, é até isso, ó. Esqueci disso. Eu sabia que eu não ia usar os comandos todos. Os comandos. Ah, agora eu juro que eu fiz esse vídeo. Eu vou morrer mais cedo no Super Easy do que no Super Hard, cara. Com certeza. O bicho foi embora, né? Porque tem tempo sobrando. Ah, bicho. Lá, sem comer. Eu quero gostar desse jogo, cara. O jogo não me ajuda. Ah, cara. Última tentativa agora de novo. Eu fiquei mais tempo no Super Hard do que no Super Easy, cara. Não pode ser. Vamos mudar. Luster. Vai ter um Flamer, porque esse Ranger não tá ajudando. Olha esse. Andrade nos rá, é isso. Ah, Force, é isso. Esse jogo é maneiro, cara. É um jogo difícil pra pôr. É um jogo bonito, né, cara? É. Treasure, né, cara? Treasure é a galera de Gunstar Heroes, cara. Ah, eu fui o gol pisando ali, ó. Deixa eu dar o tiro. Eu quero... Me dá o tiro. Isso. Morerar fica o tiro normal mesmo. Ah, gastei. Force. O melhor é o que eu já tenho. Não. Esse. Agora o Flame. Flame é bolado. Agora eu tenho dois Flames. Então, é, eu devia ter... Eu devia ter trocado, né, antes de eu usar o papel. Sai de dentro do bicho. Não. Não. Olha aí, mano. Ah, eu não consigo, cara. Eu vou encerrar. O que eu vou fazer? Carcaria, cara. Bicho, fica aí, bicho. Fica aí. Fica de boa. O negócio está indo longeão ali, ó. É, tem que lembrar de dar muitos comandos, cara. Sai, sai. Não. Não era para descer do teto. Corre. Só esse bicho. Só esse bicho. Bicho, cara. Aê. Ah, lazarento. Porra, cara. Acabou a fase também, né? Ah, já começa o estágio 2 na minha vida, ó. Por um pouquinho isso. Obrigado. De nada. Ah, meu Deus. Esse bicho não morre, cara. Caria, né? Uma bombinha ali. Ah, meu Deus do céu. Aê. Ah, meu Deus do céu. Ele substitui, cara. Tem que... Tem que ficar antenado nisso. Agora tem que ter as armas iguais. Já vem outro... Pô, esse jogo aqui é um boss rush, né, cara. Olha aí, cara. Que louco. Esse jogo tem um lugar seguro. O que que eu vou fazer? Vai ficar com flame, olha o derroco. Ah, meu Deus do céu. Errou, acabou. Acabou. Ah, acho que já tá bom, né, galera? Vamos encerrar por hoje. A gente empacou. Vamos procurar me informar aí como é que eu passo pra próxima live, beleza? Muito obrigado a todos que ficaram por aí, que me ajudaram nessa moral aí. Não, não deixei nada. E é isso aí, cara. Estamos na luta. Estamos correndo atrás. Obrigado pela moral, pelo apoio de todos. E é isso aí, caras. E não se esqueçam do mais importante, né? A gente fala muita coisa, faz muita coisa, joga muita coisa. Mas o mais importante é... Se divertiu? Valeu! Fui! Fui! Fui!